Quando se fala em integralismo no Brasil, se pensa logo em fascismo. Na realidade, o que nós éramos eram nacionalistas de formação política visando a instauração de uma nova política no país que não se contentasse apenas com o problema do voto, mas levasse em consideração, ao lado da democracia, os problemas sociais fundamentais da população.